Acima de qualquer novidade cosmética ou de novo operador, a qualidade de um jogo é algo que deve ser tratado com máxima prioridade, e por isso a Ubisoft compartilhou através do novo artigo de principais problemas do Seed, mudanças e retrabalhos que estão em desenvolvimento para o jogo, incluindo um retrabalho nas flashes, remoção das skins que se camuflam com o mapa, vão adicionar a capacidade de você ganhar ponto quando algum aliado seu roubar sua kill e muito mais. Eu tenho algumas atualizações bem legais para vocês nesse vídeo, mas antes não se esqueça de deixar o seu like aí abaixo que isso ajuda demais o canal, viu? E agora sim mais enrolações, bora para o vídeo de hoje! Bom galera, antes de qualquer coisa, pode comemorar pois com o retorno das ligas regionais, os drops estão de volta. O formato continua sendo o mesmo, você pode receber até 3 pacotes por semana e são 4 horas necessárias assistidas para cada pacote ser entregue a você. No artigo, inclusive, foi dito que existem mais de 30 itens nos pacotes, dando a entender que existem itens novos, mas na verdade não. Todos os itens disponíveis continuam sendo aqueles iniciais do R6 Shared, as antigas Pro Leagues do ano 2 e ano 3, e o pacote exclusivo do Tachanka do Invitation 2021. Então já aproveita porque o Brasileirão retorna neste sábado, mas as ligas norte-americanas e europeias já estão acontecendo, viu? Então fique esperto! Além disso, já está disponível o pacote da Sam Stark para o Lion, exclusivo para os assinantes Prime resgatarem. O pacote conta com um traje novo, skin para Vector e um amuleto inédito tematizados da Artista. E pra você que não estava sabendo dessa, uma das novidades da North Star é o DLS da Nvidia no Seed. O que quer dizer que agora você pode ativar as opções de performance de DLSS, que habilitam um ganho de até 50% de FPS extras em 4K, permitindo que as placas da série RTX ultrapassem os 100 FPS em 4K agora. Bem legal, né? Mas vamos falar dos problemas atuais que é pra isso que estamos aqui hoje. A Ubisoft começou o artigo ressaltando mais uma vez que, Os problemas de propagação de gás do Smoke e a remoção dos pixels de bala foram concluídos, visto que eles estavam sendo bastante zoados por terem esses dois tópicos que estavam já há quase 8 meses em produção, e agora eles solucionaram finalmente os problemas. Mas pra começar com os retrabalhos iminentes, eles revelaram algumas mudanças que estão sendo preparadas para a terceira temporada em setembro. A primeira delas será um rework nas granadas de atordoamento. A ideia aqui é fazer com que as granadas sejam mais consistentes e quando você tacar uma, você saiba que ela vai realmente afetar o adversário, incluindo granadas atordoantes e as candelas da Aang também. Basicamente, eles querem fazer com que quando você jogue uma flash, você tenha certeza de que ela afetou os oponentes e o ambiente também. De acordo com eles, a solução encontrada foi fazer com que as granadas simulem a luz dos objetos refletindo no ambiente por completo, e aparentemente o resultado desse rework ficou muito bom, e durante o TTS da terceira temporada poderemos testá-la melhor. Outro retrabalho fica nos cosméticos do jogo. Nessa altura do campeonato, vocês devem saber que existem algumas skins que conseguem camuflar o operador no mapa, tanto que várias skins foram proibidas no circuito profissional por oferecer essa vantagem. Então a Ubisoft revelou que pra corrigir isso, eles vão adicionar um contorno de luz aos agentes, o que não foi muito claro pra mim, mas eu imagino que seja algo igual aos operadores do Valorant, onde eles possuem uma espécie de brilho ao redor do corpo, sabe? Eles ainda confirmaram que essa é uma mudança que é coerente com o estilo de arte do jogo, e só estão finalizando os ajustes desse contorno de luz pra combinar ainda mais com os cosméticos atuais do jogo. O que é interessante na verdade, já que a gente vai poder comprar e utilizar qualquer cosmético que a gente quiser, e ao mesmo tempo não vamos enfrentar operadores com trajes camuflados com o mapa. E pela primeira vez, além de revelar essas mudanças e retrabalhos que já estão praticamente finalizadas, a Ubisoft também divulgou mudanças em que eles estão trabalhando no momento pro futuro, que são previstas pra chegar ainda durante o ano 6 ou no começo das duas temporadas do ano 7. Eles começaram confirmando que vão remover o erro dos armamentos ficarem resetando, mesmo com a correção imposta em fevereiro, ainda existe o problema que é causado não só por eventos sazonais, mas também por outros motivos dentro do jogo. Por enquanto eles estão apenas investigando e buscando uma solução definitiva para o problema. E se liga nessa próxima, eu tinha comentado com vocês que isso poderia acontecer e agora foi confirmado. Uma medida que a Ubisoft quer tomar é fazer com que tanto a pessoa que incapacitou o adversário, quanto a pessoa que confirmou a kill recebam pontos pela eliminação. Dessa forma, se você derrubar o jogador e alguém roubar a sua kill, você não vai precisar dar um TK pra compensar a sua frustração. Tanto que eles até comentaram isso no post, que essa mudança será gratificante tanto pro jogador que incapacitou o adversário, e também reduzirá um pilar da toxicidade do jogo. Que inclusive, falando de toxicidade, uma mudança a caminho será que agora, atingir um aliado com uma mina goo do Legion, ou uma peste do Moze, não causará mais dano no jogador ou irá reduzir os seus pontos. O que é uma mecânica bem desnecessária mesmo, já que você perde 5 pontos por afetar algum aliado que entrou na sua frente, e que ainda por cima mancha sua reputação no jogo com o Fogo Amigo Reversa. Entretanto, eles fizeram questão de ressaltar que eles querem remover esses danos na defesa, porém a explosão de granadas de fragmentação ou a explosão de cargas da Ashe e Zofia ainda vão continuar afetando os atacantes. E por último, foi confirmado que eles querem alterar as animações de Flint do Cid, que são aqueles momentos que você toma um tiro e a sua arma sobe um pouco, sabe? Então, esse foi dado como um tópico importante e atualmente está sendo investigado pela Ubi também e deve ser removido em breve. Em termos de infraestrutura agora, a gente tem algumas novidades bem interessantes, como por exemplo, os servidores receberam algumas atualizações, incluindo a migração da galera do PC e do Playstation a servidores melhores, realocação dos centros de dados do Japão, Austrália e África do Sul, e até mesmo o lançamento de um centro de dados para a galera do Oriente Médio. Falando do anti-cheat em especial, anteriormente foi dito que eles precisavam fazer os banimentos manualmente para garantir que ninguém fosse banido injustamente. E eles conseguiram atualizar o programa e agora os banimentos podem acontecer de forma automática, tranquilamente. Os banimentos, no caso, acontecem baseado em dados e estatísticas do cheater e ainda por cima foi confirmado que mais barreiras e proteções no anti-cheat do jogo estão em desenvolvimento. Outra novidade anunciada fica no sistema de rollback de MMR, que reduz e aumenta o seu MMR baseado no resultado de partidas em que você enfrentou cheaters. Hoje esse sistema não está tão quebrado, mas funciona de uma forma injusta, removendo muitos pontos de jogadores honestos, e a ideia será reajustar essa distribuição de pontos após um trapaceiro ser banido. A ideia é que essa mudança chegue na terceira temporada, mas ela pode acabar sendo adiada também. E olha só que maneiro, eles estão trabalhando em banimentos preventivos baseado no fogo amigo reverso, o que quer dizer que eles pretendem banir jogadores que são tóxicos baseado no quanto eles dão TK, destroem gadgets aliados e cometem atos de griefing e assédio. Esse inclusive é o primeiro passo da mudança, no futuro mais medidas serão feitas para melhorarem o sistema de banimentos preventivos nas partidas e evitar cada vez mais jogadores desse tipo na comunidade. E pra fechar, dois problemas que afetam diretamente os consoles foram mencionados. O primeiro, o DDOS, que são ataques no servidor que conseguem sobrecarregá-los, travando e cagando completamente com a sua partida. Pra esse problema, a Ubisoft comentou que eles tiveram muito progresso durante as duas últimas temporadas, e até conseguiram começar os banimentos por DDOS aos responsáveis. E eles estão trabalhando em mais métodos atualmente pra detectar e banir esses jogadores. E a respeito dos benditos adaptadores de mouse e teclado, a única declaração dada foi que eles estão trabalhando na solução do problema e que em breve mais informações serão compartilhadas conosco. E depois de muito tempo, pela primeira vez a Ubisoft classificou esse como um tópico de prioridade, visto que muita gente para de jogar justamente por causa dessa frustração de ter que enfrentar as máquinas do cenário entre aspas de mouse e teclado no console. Já que a comunidade do console é bem maior que a do PC, perder esses jogadores não seria uma decisão muito inteligente, e agora a Ubisoft vai estar dando mais ênfase pra isso. Essas foram todas as novidades e declarações compartilhadas por agora, e eu vou estar deixando o link do post aqui na descrição pra vocês conferirem se quiserem. Mas comenta aí agora, o que você achou dessas declarações? Elas te hyparam de alguma forma? Bom, comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião a respeito. Mas por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar no feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira, e esse foi mais um vídeo do canal GSC Gamer pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo, e até mais, galera. Tchau, 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 tchau.